Salgueiro Arma o circo, chama o povo Salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar jamais Olha nós aí de louco Pra salvar do que pra dele Arma o circo, chama o povo Salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar jamais A porta pampa da vida me criei Mas o armo negro não sonhou com liberdade Tantas vezes perdido me encontrei No meu trapézio saltei No polo trago a felicidade Quando no breque não vem de moleque Vejo brincadeira da ilusão Novo Norte, rodando a sorte É na companhia do Odoar Feito somista, a alma de artista que vai Onde o povo está E o povo está Com o peito repleto de amor Viz a lição desse nobre palhaço Quando cair no talento saber levantar Fazer sorriso quando a tinta insiste em manchar E o povo está Com o peito repleto de amor Viz a lição desse nobre palhaço O anjo desse nobre palhaço E a cerveja terminou de beijamins Que só no alto, só que a luz está de volta Salta menino, a luta me fez majestade Já periu toda a coragem O que está por mim, foi minha mente Olha a nota de novo, pra chamar do picadelo Amor, sigo, chamo o povo, salteiro Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais Olha nós aí de novo, pra chamar do picadelo Amor, sigo, chamo o povo, salteiro Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais Na cor da volta da vida me criei Mas só o negro não sonhou com o neve Chanta as vezes, perca e tudo bem com o neve O meu trabalho é do salteiro Com o povo pra felicidade Bando no beck, oh baby, moleque Beijo que na rede da decisão Um louco longe, cansava as vozes Na companhia de simular Feito santista, alma de artista que vai Quando o povo está, e vou estar Com o peito repleto de amor E a lição desse nobre palhaço Quando cair no talento saber levantar Fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar E vou estar com o peito repleto de amor E a lição desse nobre palhaço Quando cair no talento saber levantar Fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar O rosto é de no esgosto Reflete no espelho Na cara da gente o nariz Vermelho Num circo sem lona, sem rumo, sem pá Vai ser todo show Tem que continuar Bravo! Bravo! Na esperança entre sinais e não polis E a certeza que milhões de beijam Estão no palco, sob as luzes da rivalda Salta, salta, menino A luta me fez majestade Na pele e o tom da coragem O que está por Cristo Se eu quiser resistir Olha nós aí de novo Pra zampar do picadelo Armocivo, chamo o povo Salguero Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar jamais Olha nós aí de novo Pra zampar do picadelo Armocivo, chamo o povo Salguero Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar, jamais É pior! Ai, que lindo, que lindo!